E aí galera Vou fazer a demonstração De mais um mapa bacana aqui pra vocês Esse mapa aqui É o mapa Uchiha Também postado por Nikita Kun E ele tem uma entrada Aqui no mapa, deixa eu demonstrar aqui A localização é aqui mesmo Na bolinha vermelha Mas a entrada é aqui Vocês podem estar entrando por aqui Que é essa pontezinha que tem aqui Então vocês podem estar entrando por aqui Pra ter acesso até aqui E é onde eu estou indo agora Deixa eu ver se é aqui Aqui ó A pontezinha onde eu estou Pé da praia aqui ó Praia de Terona Pode ir direto até o final As árvores aí ó Já vão começando a aparecer Deixa eu aumentar um pouco mais aqui A distância do horizonte Como eu já expliquei lá no tutorial Que irá aparecer mais ainda o mapa Beleza Dá pra ver um pouco mais além Ó que bacana aí ó Uma pequena cidade Uchiha aí ó Uchiha Postado por Nikita Kun Tá bacana As paredes aí ó Bem legal Peraí tem um lugar certo aqui de passar Ó que legal Tá bem da hora Vai dar chuvinha Já fiz umas gravações de vídeo de juts aqui Deixa eu mostrar de cima Ah o mapa é bem grande ó O mapa Tá bem legal aí o mapa Quem quiser é só baixar aí no blog O mapa aí Beleza então galera Bem legal aí ó Então Fui Beleza então Beleza então Beleza então Tchau, tchau.